Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado, retumbante. E é assim, meus amigos, que eu vou estar no dia 16, domingo, na praia de Copacabana, cantando o hino nacional na abertura da nossa parada LGBT do Rio de Janeiro. Será muito divertido, vai ser um momento maravilhoso. Eu estou completando sete anos cantando o hino nacional. Para mim, sempre é muito emocionante cantar para quase um milhão de pessoas. E é uma honra ser a cantora oficial do hino nacional dessa parada, que eu sou, aliás, uma das fundadoras. E Copacabana, a princesinha do mar, podem ganhar em número, mas em visual, eu posso dizer que é a mais linda do mundo, porque não tem praia mais bonita do que a Copacabana. Então eu faço esse convite para vocês. Dia 16 de novembro, domingo, parada LGBT do Rio de Janeiro. Palavras de Jane de Castro. Hello! I wanna? I wanna? I wanna hot, buddy? I wanna poop, daddy? I wanna nobody, baby? E aí